Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um review de SH Figuarts Avengers Endgame aqui no nosso canal e trazendo pra vocês dessa vez o meu xará, o Ronin, figura aí recém-lançada pela Bandai e que vocês vão ver o review agora aqui no canal. Bom galera, antes de mais nada eu queria pedir já que você deixasse o seu like, como eu faço sempre, né? E se inscrever caso seja a primeira vez que vocês estão aqui. Por que eu sempre peço pra vocês deixarem um like, galera? Porque assim vocês vão estar ajudando na divulgação do canal, trazendo mais inscritos aqui, ajudando na visualização e motivando a gente a continuar e trazer novas figuras também pra vocês verem. Então contribui aí galera, deixa o like, ajuda a gente a divulgar o canal. No finalzinho também lá, deixa os comentários que vocês acharam pra que a gente possa estar aí cada vez mais trazendo novidades aqui pra vocês, beleza? Então galera, sem mais delongas, vamos começar aqui o review. Esse é o Ronin, como eu falei, né? O meu xará, que é o gavião arqueiro daquela forma dele que ele tá mais agressivo, né? E que aparece aí 5 minutos no filme Ultimato, ó, a venda de Ultimato, né? Então tá aqui também na caixa, é igualzinho as outras, né? Mesmo padrão, branca. Aqui atrás temos algumas poses dele e ela abre lateralmente, como vamos ver aqui agora, ó, deslacrei. Vamos tirar ele aqui de dentro. E tá aqui o Ronin, cara, o blister dele, né? Ele vem com aqui, ó, uma espada fora da bainha e uma espada dentro da bainha. Algumas espadas de mãozinha e uma cabecinha. Nada demais. O manual deve estar por aqui. Aqui, ó, manualzinho também. Ensinando a gente aí a trocar as cabeças, né? E a trocar os pares de mãos, nada demais. E como colocar a espada aqui atrás também. Eu vou tirar ele aqui de dentro, galera, já gosto de mostrar com mais detalhes pra vocês. Figura, então, fora dos blisters, pessoal. E, cara, é lindo isso aqui, velho. Os detalhes, o acabamento da roupa, tá tudo muito bem feito. E, realmente, sobre a figura em si aqui, não tenho o que reclamar. A princípio, olhando, assim, depois vamos ver as articulações também, né? E ver os detalhes mais de perto. Mas, a princípio, assim, a primeira impressão é muito fera. Mas, antes de eu falar no geral da figura, eu quero mostrar pra vocês os extras, tá? Ele vem com uma cabeça extra, olha só. Com o olhar dele aqui olhando pro lado. Tá? Então, ele vem essa head aqui, né? Cabeça. Com o olhinho pra frente. E essa aqui, olhando de lado. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é que troca. Ele vem com, além das mãos fechadas aqui, mais dois pares de mãos. Uma mãozinha, assim, aberta, né? De descanso. E uma mão pra segurar a espada. Quer dizer, um par de mão pra segurar a espada. Tá? Então, são três pares de mãos. E a espada dele, galera, vem uma espada fora da bainha. Tá? Essa bainha aqui, ó. Sem o pininho, pra ele poder segurar na mão dele aqui. Essa bainha aqui com o pininho aqui atrás, ó. Pra gente encaixar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É isso mesmo? Pra baixo, assim? Tá estranho isso, né? É pra baixo mesmo. É assim, galera, ó. Tá? Encaixa pra baixo. Tá? E fica a espada fora da bainha. Ou se você quiser colocar com a espada na bainha, tem essa opção aqui, né? Que já é encaixado. A espada não sai daqui. Tá? Mas... Então, são três tipos de opções que você tem, né? Tá bom? Espada fora da bainha. Espada na bainha. Que seria a mesma coisa aqui, ó. Só encaixar. Tá vendo? E a bainha solta, né? Pra você fazer pose. Colocar ele segurando a bainha na mão. Segurando a bainha na mão. Enfim. Mais ou menos isso. Então, somente esses extras. Nada demais. Tudo basicão mesmo, cara. Tá? Como que troca a cabeça? Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Sai. O capuz dele sai. Então, a gente puxa. Tá? O capuz. E troca a cabeça. Como a gente tá acostumado a fazer. Dá uma puxadinha. Tem o pininho. E é só colocar no lugar. Né? Ele fica assim, ó. É só colocar de novo o capuz no lugar aqui, né? Tem um encaixezinho também. É bem maleável, tá, galera? Esse capuz aqui. Não é um plástico duro, não. Então, você pode conseguir tirar numa boa sem medo de errar. Tá? Então, tá aí, ó. Com a cabeça trocada. Pode fazer pose assim, né? Olhando de lado. Fica bem da hora. São as articulações, pessoal. Vamos lá. Vamos começar de baixo pra cima aqui. Pés. Soltou na minha mão. Vocês estão vendo aqui. Mas é um encaixe de bolinha. Aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Encaixe de bolinha. Tá? Então, se eu encaixar de novo, ele não vai muito pra frente. Tá? Vai pouquinho. Vai um pouquinho também pra cima. Ó. Isso aqui que ele movimenta. Já pra dentro e pra fora, ele movimenta legalzinho. Então, isso já ajuda na hora de fazer pose. Ela tem uma articulação dupla aqui no joelho. Tá bom? Não vai muito, mas ainda assim, uma articulaçãozinha dupla. Levanta pra frente. Lateral também. Isso aqui não atrapalha porque é um plástico maleável, tá bom? Então, não tem problema aqui em articular. Olha só. Na lateral dele aqui também. Então, você não vai ter problema em articular a perna por conta dessa parte da roupa dele aqui. Beleza? No tronco dele aqui, ó. Ele gira na cintura. Tá? Na altura do peito aqui também. Olha só. E essa parte da cintura aqui, galera, olha só. Ela é solta, vamos dizer assim. Ela é fora a parte desse cinturão aqui, né? Encaixada aqui, ó. Tá? Nos braços aqui, galera, a articulação dupla no cotovelo. Gira a mãozinha aqui. Levanta lateralmente até aqui. Gira também 360 de boassa. E tem essa articulação que eu sempre mostro aqui, né? Pra ajudar no alongamento do braço do personagem. Tá bom? Na cabeça aí, galera, ó. Ele move... Com o capu aqui, você não consegue movimentar, né? Porque é travado. Mas aí você tirando o capu... Né? Ele vai pra baixo, vai pra cima, olha pro lado, olha pro outro. Sem problema também quando você tira o capuz dele. Tá bom? Então, são essas aí as articulações, né? Do Ronin. Deixa eu colocar o capuz aqui no lugar dele de novo. Isso eu sempre coloco de trás pra frente. Sempre boto errado. Não tem segredo. É só encaixar, pessoal. Ó, botou aqui atrás, encaixou atrás, encaixou dos lados. Pronto. E o personagem tá aí de boas. Essa figura do Ronin, galera, tem aproximadamente aí 15 centímetros. A pontinha do pé até o alto da cabeça. E faz a escala perfeitamente com as duas figuras da linha SH Figuarts. Então, se você quiser fazer foto aí, além do set dos Avengers, com as duas figuras SH Figuarts, ele encaixa perfeitamente, tá bom? Entrando nas considerações finais, galera, sobre a figura em si, eu vou dizer que eu gostei pra caramba. Eu gostei, uma figura muito fera, muito bem acabada. Olha só os detalhes da roupa, cara. A pintura dele tá muito boa. E realmente não tenho que reclamar dessa figura em si, tá bom? A figura tá realmente muito bacana e representa aí perfeitamente o personagem. Então, galera, sobre a figura em si, né? O Ronin, a figura, a figura em si, tá muito fera, velho. Não tenho que reclamar, se você pegou, você vai gostar muito, bicho, do que você tá vendo. Porque, olha só, é tudo muito bem feito. Os detalhes são muito, muito bem acabados. Enfim, a Bandai acertou no que diz respeito à figura desse personagem. O maior problema da figura, ou em você adquirir esse Ronin, é porque a Bandai já anunciou o Gavião Arqueiro. Então, eu acredito que a maioria vai preferir ter o personagem do Gavião Arqueiro do que o Ronin, que apareceu apenas aí alguns minutos no filme. Então, é isso, galera. Se você pegou o Ronin, cara, você pode ficar despreocupado que você vai ter uma figura fantástica em mãos. Você vai gostar muito do que você vai receber. Porque é difícil elogiar a Bandai acima, mas a Bandai acertou em cheio. Poderia ter colocado as articulações novas, né, mas isso ainda não é um problema. Enfim, é uma figura muito bacana e que vai acrescentar muito na sua coleção dos Avengers, né, ou dos Gaviões Arqueiros, ou dos Vingos, enfim, na sua coleção Marvel, no que você coleciona se você pegou essa figura. Tá bom? Então, tá aí mais um review pra vocês. Dessa vez o Gavião, ou melhor, o Ronin, né, do filme Endgame Avengers. Se vocês curtiram, galera, mais uma vez, pedindo aí pra deixar o like pra fortalecer. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês pegaram esse Ronin ou vocês vão pegar o Gavião Arqueiro? Comenta aqui embaixo aqui pra gente trocar umas ideias. Eu vou estar lendo, tentando responder na medida do possível. Tá bom? Ainda não esqueçam também de se inscrever, por causa da primeira vez que vocês estão aqui. vai vir muita coisa bacana no canal, então se inscreve aí pra não perder, tá bom, galera? Não esqueça também de passar nas redes sociais, Facebook, Instagram, página de vendas, caso queira adquirir alguma figura, tudo na descrição aqui embaixo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima e valeu!